E aí, produtor? Então, qual a importância de você emitir nota fiscal? A gente sabe que o processo se tornou muito mais simplificado. Então, o que acontece? Através dessa emissão, você vai cumprir obrigações junto com a legislação, você vai entrar em conformidade com a receita, você vai poder tomar créditos com maior facilidade. Por quê? Porque a nota vai comprovar efetivamente a sua renda. Então, assim, são inúmeros benefícios que você vai trazer emitindo sua nota. Sem contar que você traz benefício para o consumidor final, porque você vai trazer ali uma segurança, uma seriedade na comercialização do seu produto. Por quê? Porque você está ali emitindo nota, você está registrando isso perante a receita. Então, traz essa tranquilidade para o consumidor, seja ele o consumidor final ou seja uma revenda que você esteja comercializando. Sem contar que a nota fiscal, hoje, grandes players pedem para ter essa emissão, ter essa conformidade. E você emitindo a nota, você está aí já um passo à frente de vários concorrentes.